Boa tarde! Está tudo bem disposto? Então antes de pedirmos umas palminhas para nós, queria ouvir uma grande salva de palmas para a União de Freguesias. Vá lá! Um forte aplauso para eles, com o nosso muito obrigado. Para nós, isso é mais daqui a pouco. Meus amigos, somos repetentes aqui nesta festa, por isso convido-os a todos a romperem os tacões aí nos paralelos. Está bem? Passam-nos a animar. Vamos a isso! Amor, amor, que se nos for, vem atrás da casa em que é tudo louco. Amor, amor, que se nos for, vem atrás da casa em que é tudo louco. Amor, amor, que se nos perdão! A sonha do de amor há nem morado, o pai dela, seu vê, o pai do mar que é colado, eu sei do que não é bleto, as manhadas de pé né e um beijo. Que o desertista querendo, ele entra na chagrada, Não vou contar que se não estou Venha atrás da casa, venha todo o mundo Não vou contar que se não estou Venha atrás da casa, venha todo o mundo Oi, hoje é só uma e as músicas, vamos lá Não vou contar que se não estou Venha atrás da casa, venha todo o mundo Não vou contar que se não estou Venha atrás da casa, venha todo o mundo Mãe e nada, muito obrigada Agora começou para um terço da Pãozinha Moreira, vamos lá Mãe e nada, muito obrigada Mãe e nada, muito obrigada Mãe e nada, muito obrigada O meu mato 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e dame um pouco a gente se luta e está Obrigado! Gente boa! Vamos lá agarrar-se um bocadinho, tá bem? O que eu acho? Ele está sítio! Me diz думаю que eu nunca Mary Só quero sair do dia, só quero sair do dia Só quero sair do dia A CIDADE NO BRASIL Obrigada! 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 Obrigada!